A aprovação do PL era aguardada há muitos, há alguns anos, há quase três anos, e a grande ideia por trás é que ele viria a destravar investimentos. Então, essa é a questão central, como destravar investimentos, que investimentos e como fazer esses investimentos. Num primeiro momento, a Anatel precisa resolver algumas questões que também estão pendentes há muito tempo. Por exemplo, a questão dos bens reversíveis, a forma de quantificar a troca de obrigações, que são os elementos que darão as bases econômicas por trás dos investimentos que virão no bojo do PL. O momento seguinte, e aí a Anatel, mas também o Ministério, o MCT-TIC, é como direcionar esses investimentos. Para onde investir, em que investir. Evidentemente, nunca apoiaríamos investimentos desnecessários, irracionais, colocar recursos onde a realidade do mercado não comporta. Mas, por outro lado, não podemos ter investimentos que já seriam feitos de qualquer maneira pela empresa que está aderindo à troca de obrigações. Então, esse investimento tem que ter um efeito estratégico para o setor como um todo. Eles precisam ser concorrencialmente neutros. Eles não podem ser dirigidos para gerar vantagem competitiva para um ou para outro. E para que sejam concorrencialmente neutros, é necessário que outros agentes possam participar do investimento. É hora de inovar, de buscar modelos de co-investimentos, modelos que permitam outros operadores participarem. Por exemplo, leilões reversos em certas situações, ou o compartilhamento dos bens que venham a ser criados. Como seria esse novo compartilhamento? A gente sabe que algumas operadoras têm o discurso do compartilhamento, outras nem tanto. Como fazer esse compartilhamento? E qual seria o papel do Snowa nesse novo cenário? Olha, o compartilhamento é sempre uma tese que se usa muito, se fala muito em telecom, mas há muito tempo tem uma certa reação de todo mundo para compartilhar. Essa mudança, está havendo já uma mudança de paradigma, e as operadoras, inclusive os grandes grupos, já compreenderam que é necessário compartilhar, não dá para duplicar tudo eternamente. Agora, é importante que o compartilhamento seja feito em bases econômicas equilibradas, não comporta subsídios de parte a parte. Eles têm que ser justos do ponto de vista econômico. E, mais ainda, eles precisam estar calçados em regras que evitem conflitos. Não queremos abrir uma frente de conflitos por causa de regras de compartilhamento. Você falou do Snowa, realmente o Snowa é uma plataforma maravilhosa, e que poderia facilitar muito esse processo. Entretanto, a Anatel precisará rever a sua maneira, principalmente as questões de precificação. O modelo de ofertas de referência está aí, está mostrando que não gera resultados, porque os preços são descolados da realidade do mercado, e o nível de negociações através do Snowa é frustrante. Então, como plataforma, seria muito bom, entretanto, exigirá da Anatel um novo olhar sobre a questão da lógica econômica do que vai estar por trás dessas ofertas. As operadoras competitivas e as provedoras de internet são quem está fazendo rede de fibra óptica no Brasil. São elas que estão construindo as redes. O que é preciso para que elas construam mais? É segurança jurídica? A segurança jurídica é um elemento muito importante. E aí, eu chamaria a atenção para dois aspectos. O primeiro deles é uma visão do mercado como um todo, do direcionamento dos investimentos que surgirão a partir do PL, de forma a evitar redundância, a evitar investimentos inadequados. Outra questão são questões prosaicas, mas que estão aí há muito tempo. Questão de direito de passagem em rodovia, questão de uso de postes, que é um tema que está, a cada dia, mais grave, gerando mais problemas, e não tem sido enfrentado como precisa. É a questão das prefeituras que ainda insistem em cobranças descabidas para permitir a implantação de redes. Enfim, o que a gente percebe é que, antes de começar um novo projeto, a operadora precisa contratar engenheiros e não advogados. Hoje, ela gasta mais com advogado do que com a própria fibra ótica, porque são tantas as barreiras para implantar o novo investimento que a gente acaba tendo uma perda de energia desnecessária. É o momento de se buscar uma coordenação de entes públicos em torno de uma política em pró do desenvolvimento digital do Brasil. Não podemos continuar a desperdiçar tantos recursos em coisas inúteis que não agregam valor para a população. O que faz diferença é a fibra funcionando bem. E, para isso, exige realmente uma visão mais aguda, um entendimento mais agudo do problema para que as coisas fluam melhor.